Oi, tô de volta aqui justamente pra dar um aviso rapidinho antes de você assistir o vídeo da manifestação aí que vai ser um pouco mais curto dessa vez, infelizmente. Nas próximas manifestações vai ser mais longo, confie em mim. Mas é que essa manifestação tava com foco muito junto aqui aí tinha um carro de som aqui, um outro carro de som aqui, entendeu? Então tava toda aquela barulheira, o pessoal gritando e todo aquele fascismo e aí eu não consegui gravar direito, entendeu? Porque ficava o áudio atrapalhando o microfone e tudo, enfim. Só teve duas entrevistas que eu consegui gravar ali que deu certo o som. As outras ficaram horríveis. Então vai ser essas duas que deu certo que eu vou colocar pra vocês assistirem aí. Mas só por essas duas já dá pra perceber que foi um horror a manifestação. Foi assim, fascismo puro, entendeu? Então é basicamente isso. Só não gravei mais, só não gravei mais porque eu fui agredido no meio da manifestação ali, entendeu? Aí você vai me perguntar, ah João, por que você não gravou a agressão então? Eu não gravei porque... Porque você tem que acreditar em mim, você tem que acreditar em mim, entendeu? Você tem que acreditar em mim. Porque eu sou uma pessoa super sincera, nada controvérsia. Então se eu tô falando que eu fui agredido é porque eu fui agredido, entendeu? Então acredite em mim. Fascismo puro, entendeu? Agora assiste aí a manifestação aí enquanto eu vou no hospital ali que eu tô todo dolorido aqui, tá tudo roxo aqui, vocês tão vendo? Enfim, vamos lá. Ei, como é que você se sente vindo aqui na Paulista pra ir contra o Gilmar Mendes só porque ele ajudou a soltar o Lula? Que o Lula vai salvar o Brasil, não sei se você sabe. Só porque ele ajudou a soltar o Lula? É! Você tá aqui de uma maneira que parece que você tá contra o Lula ajudar o Brasil. De novo. Pelo amor de Deus, graças a Deus a gente tem aí a população apoiando o governo e a gente vai derrubar esse corrupto do Gilmar Mendes. Poxa, mas você anda assistindo demais a Rede Globo, é tudo mentira deles. Por exemplo, aquela sentença do Lula, tá óbvio, tá óbvio que o Sérgio Moro, ele não leu nada, era tudo folha em branco, aquelas provas contra o Lula, entendeu? Ele foi inventando na hora. É inocente. É totalmente inocente, totalmente, cara. É tudo mentira da Rede Globo pra prender o Lula. Inclusive a Rede Globo é muito boa, só que é uma merda também, só que é boa. Are you crazy? Como é que você se sente estando aqui pra apoiar a saída do Gilmar Mendes, que ele sofreu impeachment só porque ele soltou o Lula que vai salvar o Brasil? Não, mas eu não tô aqui pra pedir a saída deles, não. Eu tô aqui pra homenageá-los, esse é o Supremo, eu tô homenageando. Ah, homenageando, ah, entendi. Ah, que bom que eu tava ficando confuso. Não, eu tô homenageando, é assim que eles são. Justamente porque o Coringa também é a favor dos pobres, da minoria. Olha que legal. E eles mandam matar rápido. Que ótimo. É muito bom encontrar alguém que concorda, pelo menos uma pessoa aqui. Olha, respeito a sua opinião, porém, eu vou ficar do lado da verdade, do lado do conservadorismo. Tá ok? Tá ok? Posso ser muito fascista, eu não converso com fascista, não. Porra, velho. Tchau, 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 tchau.